Em frente ao computador, o bispo da Diocese de Limeira tem acesso às informações diretas do Vaticano. Dom Wilson de Oliveira tem acompanhado todas as notícias de Roma desde o anúncio da renúncia do Papa Bento XVI, feita no começo de fevereiro. O bispo comenta que ficou surpreso com a decisão do pontífice, mas considera um ato de humildade. É um gesto de desapego e ao mesmo tempo de colocar também o cargo a serviço no sentido de pegar um Papa com muito mais vigor para poder servir melhor a igreja. Dom Wilson já se encontrou sete vezes com o Papa Bento XVI. Tem fotos de todos os encontros. O primeiro foi em 2007, assim que assumiu a Diocese em Limeira. O bispo lembra que sempre foi bem recebido, afirma que o Papa em todas as ocasiões se mostrou atencioso. E agora, assim como todos os fiéis, deve também aguardar pela escolha de um novo Papa. A partir de amanhã, o cardeal decano, isto é, o decano é o mais velho dos cardeais, que é o cardeal sodano, ele faz uma convocação oficial para todos os cardeais irem para Roma. Então, eu acredito que nós teremos o conclave iniciado possivelmente até o dia 10, que são poucos dias também, né? Então, para aguardar todos os cardeais do mundo viajar para Roma e depois iniciar o conclave. O nome do conclave já está, o nome já diz, conclave, 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 significa que eles entram na Capela Sistina e só saem de lá. As portas estão fechadas, só saem com o novo Papa. O último compromisso do Papa Bento XVI aconteceu nesta quinta-feira. Em um encontro com os cardeais, ele leu a última mensagem como chefe da Igreja Católica. Bento XVI disse que permanecerá junto de todos em oração, especialmente nos próximos dias, durante o processo de eleição do Santo Padre. Ele também se comprometeu a obedecer e respeitar o novo Papa. Para os católicos, especialmente os jovens, a mudança no comando da Igreja tem sido aguardada com bastante expectativa. É que pela primeira vez o Papa deve vir ao Brasil participar da Jornada Mundial da Juventude, em julho. Rafael trabalha na organização do evento pela Diocese de Limeira e comenta que a mudança até ajudou a despertar mais o interesse da juventude pela jornada. A juventude está unida em oração, pedindo ao Espírito Santo que guie a liderança da Igreja, para que a gente tenha um novo Papa capaz de dominar tudo o que a gente precisa e a Igreja se fortificar mais uma vez. Rafael acredita que pelo menos 1.500 jovens da Diocese participem da Jornada Mundial, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Só de Limeira são 400 já inscritos para o evento. É a chance de estar próximo ao Papa. A gente viu que as inscrições estão dobrando. O pessoal está com uma expectativa muito grande de acolher o novo Papa no seu primeiro evento em outro país. Então a gente está com a expectativa e a felicidade dobrada, na verdade. Vamos rezar para que o Espírito Santo escolha um melhor para a Igreja, um melhor para conduzir a Barca de Pedro daqui para frente.